Fui buscar um boi de carro que estava na prisão Pra levar pro matadouro a pedido do patrão Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corta-coração Quando eu joguei o laço, o animal pra mim olhou E o que ele me falou foi de corta-coração Me disse assim, portador, destino triste é o meu Eu não sei por qual motivo o meu patrão me vendeu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Hoje já velho e cansado, ninguém me agradeceu Ajudei a tanta gente, fui escravo do roçado Hoje já velho e cansado, ninguém me agradeceu É isso aí gente, ó O Gabrielzinho aqui é o nosso sanfoneiro E nós estamos treinando aqui, ele fazendo terça Porque terça gente, não é fácil de fazer E eu pra falar a verdade, não sei fazer terça Eu não sei fazer segunda E o cara aqui tem o dom, né Gabriel? Vamos ver se ele desenrola, né? É, tá desenrolando, né? Aí nós vamos decorar a letra bem direitinho E depois nós vamos gravar isso daqui pra galera, né? Isso Então tá bom Valeu!